Música Tira informação de BGM na sexta terça semana, né? Se festado no meia-ona, Zezunha Maria Ferreira Gomes, a necessidade de ficar já civil, Presidência da República. O de subtítulos falem, Bendito Freitas, de Bema que assumem falem cargo no dar Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação e a Governação da CIA. Corta a nomeação, né? Baseado a decreto Presidente da República. Número nenhum resíngida para reunir o resíntolo fulano julho. A tua exerce função se fica já civil, Presidência da República. Caja civil, mas serviço apoio técnico, consulta, análise, informação, Presidente da República. Não asseguramos apoio administrativo, patrimônio financeiro, informativo no documento Presidência da República. A lei orgânica, Presidente da República, lei número todo para reunir o resíntolo, deve alterar a lei número ida para reunir o resíntolo, no Estatuto Pessoal Presidência da República número 1 no resíntolo, no resíntolo, para reunir o resíntolo 5. Antes, de junho, Maria Ferreira Gomes, assumiu o nascenar mudar comissaria função pública no Provedoria Diretos Humanos no Justiça. Aderito Simenes, bem-vindos Simenes, GMN.